Pra que alguém não me veja isso aí, sei que um homem precisa de carinho Pra poder continuar a viver, se for pra levar a vida que leva Dez mil meses eu prefiro morrer Eu pretendo construir o meu mundo Onde eu possa sorrir e cantar Transmitir somente de alegria Desespero e não quero mais chorar Mas ela transmite, eu procuro dar tudo de mim Isso é uma história minha, uma história que ela coincide com outras histórias E o Zé Rico tem que ser assim Então, mas aí, hoje, eu cheguei aqui e tem uma pessoa que já deu uma recomendação Parece que foi você que falou que o cara falou que... Não, não, desculpa, eu cheguei com o hotel O que o cara falou? Que ele só temia de chegar aqui e não ser o Zé Rico Agora, por que não ser o Zé Rico? Porque o Zé Rico tirou a barba, porque o Zé Rico, pepepe, etc Aí, quando eu cheguei barbudo, ele falou agora sim, graças a Deus, o Zé Rico Ele falou do meu pai, meu pai... Meu pai, tuu, meu pai... Meu pai, meu pai, meu pai, você diz, ele é tão do jeito... Olha, não foi esse outro? Conheço aí Então, eu sou um caredu, ele vai tirar o dracarado no cara que não fala assim Ele fala o seu nome do distinguir Aí... Quem é, velho? Aquele que está trabalhando no canal. Ah, sei. Preciso, né? Morais. 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 Ele deixa até a barba, até... Enquilou o cinto. Então, João, o mundo musical é uma coisa muito interessante. Mas só que a maior parte dos artistas, eles não encaram ela como tem que ser. Sabe? Ele agusa, ele se prevalece, ele... Sabe? Faz um sucessinho, pensa que é dona do mundo, daí a pouco já começa a cruzar. Um dia você falou pra mim assim... Você lembra que você falou pra mim assim? Eu já não aguento mais... Todo mundo quer mandar no meu repertório... Quer mandar na minha vida era uniar. Você lembra? A hora que você fez o seu repertório... E outra, sabe como é que eu fiz? Eu peguei. Eu só fiz um apanhado, eu não fiz nada. Agora, eu fui pra fazer a alimentação. Isso aí foi comigo mesmo. Você acompanhou? Mamma, mamma, mamma. Não sai de fora. E outra, eu peguei e trouxe o Martino. Eu falei, o Martino é aqui, ó. Você vai vomitar a hora que eu... A hora que eu pedi, você pode encher esse... Canudo esse de... Aí eles fizeram o que você fez, né? Porque antes faziam ficar no arco. Todo mundo queria. Eu queria fazer uma coisa, os caras não deixavam, eu tinha que fazer outra. Mas você tava no show, ele começava a... Porque eles visavam... Visavam... Os encostam a porta pra mim, só vai. Tá dando eco aqui. Então, eles visam uma coisa, eles visam financeiramente. Eu não... Eu viso a sustentação da minha arte. Dinheiro... São consequências que dinheiro eu corro atrás pra mim ganhar meus trocos. Então... E eles não, eles querem o dinheiro. Eles só fazem tudo pelo dinheiro. Se não tiver o dinheiro, eles não fazem. E eu não. Eu faço pela minha arte, pelo capricho. Mas a muita que existe é isso aí. E o José fala assim... E ele fala assim... Meu povo. Segunda as qualidades... Diz a rei que tem fama, né? É. É famoso. Ninguém, ninguém é sucesso por acaso. É não. É Deus ao truco. Né? Porque Deus mede a... É médico. É. É Deus ao truco. É Deus ao truco. Tudo que você não sabe das coisas eu sinto. Os caras gravaram, todo mundo gravou... Anjo Lúvio... Todo mundo gravou... Quem não era? Era outro negócio. E eu peguei e falei... Espera um pouquinho... Só pra começar. Quando eu analisei a música, eu já tirei um negócio de um cavalo... Que ia pastar não sei aonde. Você sabe se eu entendeu? Tudo na música. O cavalo ia pastar em outro pasto, ia... Não sei lá o que é Falei, gente, o que tu tá fazendo essa passagem aqui? Esse cavalo aqui no meio de essa canção Entendeu? Peguei, já cortei tudo, falei, espera um pouquinho Mas pedi a autorização Posso? Pode, então deixa comigo A casa é uma vez em fora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem dor O amor Que mora ali É o manjo lá e o dos cabelos Que os diabos Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Meu abenço Trinta e cinco de cintura Cem por cento Que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói A solida cor dói A paixão maltrata Ai, entrou no meu pé Feito um passarinho Feito o seu Não tem mais jeito Essa é a condição Da canção Para que ela marque Não Tem um negócio de um cavalo Que vai correr em outro lugar Vai pastar no outro cabelo Você já viu essa música? Eduardo Costa fala isso Você viu? Escuta ela Eduardo Costa gravou sim Vai tirar seu cavalo Eduardo Costa Ele gravou Eduardo gravou A carta Então essa Por exemplo Essa música Quem gravou o primeiro Sabe quem gravou? Edson Hutz Há muitos anos Há muitos anos Mas gravou Na situação Porque não é todo mundo Que tem conhecimento Melódico Entre linha Entre levadas Divisões Coincidência Não é todo mundo Que conhece isso Sabe o que eu falo É difícil Tocar com os erros Mas é disso A minha banda Até hoje Até hoje Minha banda Só que a minha banda É boa Não é brincadeira não Mas os caras Os caras Podem É um erro O meu avô Daí diz Uma hora Tem ideia Se tiver moelhinha Assim Eu vi o lado Para quem Não era quem É Mas eu já te ligo O vídeo Que dá Na medo O Zé já chegou Depois do show Perguntar pra mim Se tinha muita gente E concentra-se Tanto no show Que não veio Teve um show Teve um show Lá em Francisco Sá Aí teve uma Hora que Aí você falou Ah um aqui Foi pro Paraná Outro foi pra Minas Gerais Outro foi pra não sei o que Acho que Um deles saiu fora Eu tenho gravado Eu tenho gravado Ele falava pra mim Ele falava pra mim Ele tá quer gravar disco Eu não quero ser Agora Minha música que eu não gravei Eu não quis gravar ainda Porque eu não quero machucar Meu Alguém Mas não quero machucar Mas olha isso aqui Estou parando Com esta minha correria Se vale a pena Eu confesso O Zé Pois o cansaço Me abortou Me restrada É muito triste Aborrecido Eu chorei Que uma coisa Todos podem ter certeza Tudo que faço Com o meu canto É por amor E a minha mensagem Que transmite Minha voz Foi um presente Que ganhei E o Senhor Terá pra mim A vida Terá pra mim O mar Durante anos Eu corri Por essa estrela E está livre Para quem Quiser Seguir Se tem amor, eu recomendo Se reflete Que a recompensa você pode conseguir Estou parando com essa minha correria Se vale a pena, eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abandona, fui na estrada Que é muito triste, adorrecido, eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi um presente que ganhei do meu Senhor Para me cantar, para me cantar Durante anos eu correi por essa estrada Que está livre para quem quiser seguir Você tem amor, eu prego, eu sei diferente Que a recompensa você pode conseguir Você deu uma cartaz em alguém aí Essa aí é que eu não deixei da vida É só para o meu povo entender o que eu quero, o que eu sou, o que eu faço, o que eu posso, o que eu não posso Só precisa entender Porque senão ela pega em choque Porque se eu gravar essa música agora, o cara fala O Zé, ele está morrendo É verdade Entendeu como é que é? Ele não quer dizer, mas ele está morrendo Eu estou sentindo Usa para graças a Deus Usa para graças a Deus Quer dizer, é uma série de coisas É verdade Mas isso aí vai de... E a vida, assim, pensando musicalmente, ela é melhor que a história da vida Você vê que eu estou pegando as deixas dela, assim, picas e deixas É, eu acho que o Zé Rico... Você viu? Você viu? Você viu o que eu vi A garça branca, a mato-grossense Eu vou no pantaná Não sei se foi para o estado de Minas Se foi para o estado de Minas Só sei que aqui fiquei sozinho Com muita vontade de ir a pranhas Para conhecer a nova morada A linda flor do meu pantaná E eu disse, é para vocês daqui que eu vi O que é o seguinte Eu comprei uma fazenda lá no Paraná E eu cismei da mão Porque o ambiente é muito aconchegante lá O negócio de eu E aqui é a base lá em Paranatinga Que nós fomos? Não, aqui eu vendi Eu tenho lá para frente É, mandou de vir um trator lá Eu tenho outro para frente lá Para frente em Paranatinga Eu tenho lá na agropecuária Baturí Lá eu tenho um pedaço Mas essa que eu comprei agora no Paraná Tem um rio lá Que dá 200 metros lá do rio É mesmo? Ah, coisa Tem uma cachoeira Pô, eu falo Quer ver o que eu falo? Música Na margem direita do rio Piquiri Onde desembota o rio Tricolor Eu tenho uma instância fazenda do sonho Vale a pena poder conhecê-lo Essa minha instância é abençoada por Deus nosso Pai Rei do Universo Que me deu o direito de poder compor Com muito amor Enquanto o rio Tricolor Tem uma cachoeira para tomar um banho Parece um sonho que eu vou dizer É uma obra-prima que foi construída Pelas mãos de vida Da mãe da filha Quando cai a tarde Logo a noite desce Eu faço uma prece E vou me deitar De manhã levanto feliz com a vida Com os caminhos fáceis Que eu vou recorrer Aqui bem pertinho Pude conhecer a comunidade Por nome São João Que tem uma festa muito conhecida Pela maior fogueira de São João Ah, quem fez essa história Foi um sertanejo Que conquistou o mundo Com suas canções Cantando poesias Com a voz afinada Que carrega a bandeira Descubriu o céu Aí vem Na margem direita do rio Tricolor Onde desembota o rio Tricolor Eu tenho uma instância fazenda do sonho Vale a pena poder conhecer Essa minha instância é abençoada Porque é o nosso pai Rei do universo Que me deu direito de poder compor E com muito amor cantar Olá, meus velhos É coisa assim É o estirão do lado É É